Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi o primeiro a chegar Jesus já está neste mar Amém, amém, amém Conte pra ele o teu problema É o que tem que se lembrar Como estou no mar É uma honra ter cheio Aqui neste lugar A cura e quem bate Para a boca é a vida Pode acreditar Pera, pera Pera, pera Pera, pera, pera Pera, 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 pera Ele quer te controlar Ele quer te controlar Pera Pra ele não tira com amor Ele é o único reto, ele é o teu Senhor Ele quer te abençoar Alem, chefe Sai doença, sai do chefe E o corpo não vai embora Essa vez não vai chover E agora eu te canto com a pernilha E agora Alem, chefe Vai ficar capaz de chave ser a voz E inverno, o perfume é o teu passio Sai do que a gente não vai A ver, quefe E a tua vida É o meu Deus A ver, quefe Sai do que A ver